FUGEM, CAGUERES! FUGEM, CAGUERES! FUGEM, CAGUERES! Vai ao Norte, vai ao Sul Vai ao Centro e por Rapadeiro Vai ao Norte, vai ao Sul Vai ao Centro e por Rapadeiro Vai ao Norte, vai ao Sul Vai ao Centro e por Rapadeiro Vai ao Norte, vai ao Sul Vai ao Centro e por Rapadeiro Vai ao Norte, vai ao Norte, vai ao Norte, vai ao Norte Subscreve o canal do blog Carnaval da Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia em Té, faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdezenda C Tens o blog do Carnaval Tens o blog do Carnaval